O dia 13 de março de 2016 vai entrar para a história do Brasil, o dia em que os brasileiros foram para as ruas do país protestar contra a sua política atual, contra a corrupção, contra a roubalheira que se estende por todo o país. Segundo dados da imprensa nacional, mais de 3 milhões e meio de pessoas foram para as ruas do país. Cianorte, a capital do vestuário, também mostrou a sua indignação com os políticos brasileiros. O protesto foi organizado pela SIC, OAB, clubes de serviço e sociedade civil organizada. Todos sem bandeira política, apartidários, todos contra a corrupção. Vestidos de verde e amarelo tomaram conta das escadarias do Santuário Eucarístico Nossa Senhora de Fátima. É o povo mostrando a sua indignação da forma que encontra nosso país. Um país desacreditado, um país desgovernado, um país que não oferece condição para as pessoas de bem viverem. E está na hora de nós, povo brasileiro, nos darmos as mãos e dizer para o governo, basta, chega. É fundamental a participação do povo, de todas as famílias brasileiras, né? Porque hoje, pensa-se que um milhão, dois milhões, não é nada, mas está tirando o alimento de muitas famílias brasileiras. Uma cesta básica em si, que o governo está dando para algumas pessoas, está comprando voto em detrimento daquilo que elas poderiam ter escola integral e outras coisas que nós não temos hoje no nosso país. O país está passando uma situação horrível e as pessoas agora estão se conscientizando realmente de que é preciso fazer alguma coisa. Ajudar até as instituições, o Poder Judiciário que tem feito tanto aí para tentar desbaratar e desmontar essa grande quadrilha de surrupiadores do patrimônio nacional, da economia nacional e nós temos que fazer alguma coisa, porque o PT já mostrou que é incompetente na administração. É apenas o início de um trabalho aí de moralização por esse país, um país produtivo, um povo do bem, que está sofrendo com a política, com a corrupção. É uma vergonha mundial. Nós não podemos ficar omissos a essa situação. Gritando e cantando palavras de ordem, todos percorreram as principais avenidas de Cianorte, sempre acompanhados de perto pela Polícia Militar, que prestou total apoio aos manifestantes, inclusive garantindo a ordem pacífica do movimento. Em prol da democracia do povo brasileiro que tem esse direito de manifestar, a Polícia Militar apenas está aqui para promover a segurança desses manifestantes, que nada ocorra quanto à questão da lei e temos a certeza que não teremos problema algum nesse dia de hoje aqui em Cianorte. Segundo dados oficiais da PM, o manifesto teve entre 2.300 a 2.500 pessoas participantes e nenhuma ocorrência foi registrada. Tudo foi feito de maneira hordeira, como planejavam os organizadores. O povo atendeu ao chamado. A gente acredita no brasileiro, a gente sabe que esse povo é muito guerreiro, eles vencem tudo quanto foi dificuldade e nós passamos por cima. Eu acredito que agora é a hora do brasileiro mostrar a sua cara. Vimos que no Brasil inteiro estão havendo as manifestações, a coisa está acontecendo e Cianorte não ia ficar de fora. Estou muito feliz pelo povo cianortense. Muitos vieram para as ruas de cara pintada, de verde e amarelo, com a bandeira brasileira em punho. Nós temos que deixar claro para os nossos políticos que eles estão lá para nos representar. Nós não aguentamos mais tanta corrupção. Dizem que democracia é um governo do povo e para o povo. E é assim que nós fazemos questão que seja. Momento de gritar, de cantar, de extravasar, de mostrar a sua indignação com o que está acontecendo. Foram milhares de pessoas que vieram às ruas de Cianorte. A concentração foi aqui em frente à Igreja Matriz e a insatisfação da população cianortense ficou clara logo na entrada, com as faixas e cartazes que foram colocadas ao chão. O recado foi dado pela população brasileira. A indignação de todos foi visível. Agora, precisamos protestar também nas urnas, porque afinal de contas, quem escolhe os nossos governantes somos nós mesmos. Ou seja, também temos culpa no cartório.